Olá, tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você para celebrar a centésima apresentação da TV Saúde Quanta. É com muita alegria que a gente está realizando hoje o nosso centésimo vídeo. São 100 semanas que a gente está aqui compartilhando conhecimentos de qualidade, respondendo a sua pergunta. E se você ainda não teve a sua pergunta respondida, faça uma nova pergunta, que a gente está exatamente, a cada semana a gente vai relacionando as perguntas que trazem temáticas de interesse geral e quem sabe eu possa estar respondendo para você. Então é uma alegria que você esteja aqui no nosso canal. Lembre sempre de curtir, de compartilhar para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Tem um sininho aí que você pode clicar nesse sininho, porque aí você, cada vez que sair um novo vídeo, que você vai estar recebendo no seu e-mail, é um imenso prazer estar aqui com você e contribuindo de alguma forma para que você possa se aprimorar aí na sua jornada de evolução e de transformação. Vamos então para a pergunta de hoje, nessa data comemorativa, que é a pergunta da Elisabeth Santana. Ela perguntou o seguinte, Wallace, seus vídeos são um tesouro para mim. Estou degustando um a um. Te peço uma orientação, por favor. Como devo proceder para curar uma dor de cabeça, dependência química de 7 anos? Diariamente, já por 7 anos, eu tomo um comprimido forte de enxaqueca. Acredito que já é dependência química do medicamento. Responda-me. Uma simples linha e já vai ter grande valia para mim. Então, Elisabeth, isso que você está se referindo à enxaqueca, isso eu presenciei na minha infância, porque minha mãe tinha enxaqueca crônica. E eu presenciava minha mãe, às vezes passava ali um, dois, três dias com mal-estar, com aquela enxaqueca de cama. E eu, depois que cresci e percebi e descobri as questões emocionais que minha mãe vivia, ela tinha muitos desafios com o meu pai, que ela não expressava, a gente não sabia, entendeu? Coisas ali que acontecem naturalmente. Acontecia principalmente naquelas famílias ali no sertão de Pernambuco, né? O marido muito, aquela coisa de uma visão onde a mulher pouco se expressa, entende? Então, isso fazia, era muito forte na cultura daquela época. Felizmente, essas coisas estão mudando. E aí, o que é que acontecia? Minha mãe expressava aquela angústia, né? Era aquele desequilíbrio, né? Aquela infelicidade interior que a gente não sabia, ninguém entendia o que é que ia acontecer. O corpo dela denunciava aquilo, né? Então, o nosso corpo é o maior mestre da história, né? Então, possivelmente o universo evoluiu, né? Com o propósito maior de chegar até o ser humano, né? Porque nós seres humanos, nós nos diferenciamos de todos os animais. Nossa genética é 99,4% igual a de um chimpanzé, por exemplo. Então, esse 0,6% tem a ver com esse córtex frontal aqui, né? Que é exatamente onde a gente planeja, onde a gente pode mudar o rumo dos nossos pensamentos, onde a gente pode arquitetar uma nova história, a gente pode contar uma nova história para nós mesmos. Ou seja, nós podemos ativar novas possibilidades, nós podemos nos conectar a um mundo de infinitas possibilidades. São 100 bilhões de neurônios que nós temos, cada um deles podendo realizar até 10 mil novas conexões. Neurais. Então, imagina, são trilhões de possibilidades que nós temos de criar uma vida nova. Mas o que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas se adaptam. Elas têm um estilo de vida que elas se adaptam. Elas atiram no próprio pé. Não sei bem qual é o seu caso, mas o que eu pediria, a primeira coisa é você, é investigue-se. Não é à toa que você está aqui. Então, investigar significa o que é que você come, qual é a sua alimentação, o que é que você bebe. Você faz atividade física, você toma banho de sol, você dança, você canta, você sorri, você brinca, você faz o que gosta, você está em um ambiente de trabalho que você gosta, você tem relações que nutrem, você lê bons livros, você vê bons filmes. Ou você é daquelas pessoas que ficam vendo televisão, vendo muito programa de negatividade, falam muito sobre essas coisas e estão ali em rodas que as pessoas falam das suas doenças. Então, tem que ver qual é o padrão que você está nutrindo e se tem alguma memória no seu passado também que você não resolveu, alguma dor que você está remoendo aí. É muito comum também o ressentimento. A pessoa ressente, ela está ali ressentindo. Ela, ao invés de buscar a solução daquilo, ela se coloca como vítima e fica ali ressentindo aquilo. Toda vez que você ressente, você treina o seu corpo emocionalmente para viver no passado. Então, é possível que você tenha algo nesse sentido. No entanto, como é que se resolve isso? Você resolve buscando as causas. Você está fazendo o quê? Você está maquiando o problema. Toma o remédio. Alivia a dor, mas o problema está lá. O obstáculo emocional, energético está lá. Então, você pode buscar acupuntura. Você pode buscar uma homeopatia. Você pode buscar, por exemplo, fazer um trabalho de constelação familiar para entender onde é o seu lugar, onde você vive, na sua família, no seu trabalho. Se você está no seu lugar de honra, se você está em posições invertidas, às vezes as pessoas estão em lugares invertidos, em polaridades invertidas nas relações. Se você está assumindo a sua autoridade como ser humano, se você expressa a sua verdade, ou se você vive a engolir sapos. Então, é simples assim. A gente tem que buscar as causas. Se você não buscar as causas, você vai viver dependente químico como você já está. Realmente, de fato, você já é uma pessoa que gerou uma dependência. Seus receptores celulares estão viciados nessa química. E aí ele manda essa informação para o seu cérebro e você fica ali reproduzindo esse padrão. Então, é hora de você, já que você mandou essa pergunta e eu estou aqui respondendo para você, é hora que você oportunize a grande mudança. Entender que você está diante de uma grande oportunidade. E o seu corpo está dizendo, olha, desse jeito não dá. Ou seja, eu não fui programado para viver assim com toxinas emocionais, toxinas dos alimentos. Veja a sua alimentação também. Isso é muito importante. As pessoas estão cada dia mais se intoxicando com alimentos industrializados, com muito veneno, com muito agrotóxico. Ou seja, e o corpo não é um depósito de toxina. Mais cedo ou mais tarde ele vai reclamar, ele está se queixando. Então, é a hora de você se conectar à mensagem que ele está oportunizando para você, para que você realmente transforme a sua vida. Então, eu vou ficar na torcida. Nos dê um feedback aí sobre o que achou desse vídeo e como isso pode influenciar na sua nova jornada pela existência. Parabéns a todos vocês que estão aqui conosco nesse dia de celebração do centésimo vídeo. E na próxima semana estaremos aqui respondendo a mais uma pergunta. Um grande abraço e até a próxima. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. E se você quer saber mais sobre esse vídeo. E se você quer saber mais sobre esse vídeo.